Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag contradições literárias, então aquelas coisas assim que são contraditórias que a gente faz. Eu vou responder essa tag, eu vi aqui no YouTube, eu vou colocar quem criou a tag, o link ali da tag original ali na descrição, então vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem responder. E ela é bem curtinha, ela tem 8 perguntinhas. Eu gostei dessa tag porque eu consegui encaixar uns livros aqui, eu li, mas eu não falo deles muito. E muito legalzinha essa tag, você pode responder ali nos comentários, eu vou adorar saber o que vocês acharam dos livros que eu vou falar aqui, responder a tag do jeito de vocês, então deixa um comentário ali, eu gosto muito realmente de ouvir vocês. Uma curtida também ajuda demais, então vamos começar a tag. A pergunta número 1 da tag é, eu adoro esse gênero, mas não gostei desse livro. Eu gosto muito de gênero de fantasia, assim, tem alguns elementos, alguns livros que me fazem querer ler mais. Então, livros contemporâneos, livros que tem os personagens femininos escritos por mulheres, livros que falam sobre alguma condição, algum problema, alguma coisa assim, derivado dessa existência ser um ser humano feminino. E aí, algum tipo de, uma leve fantasiazinha também eu gosto. Então, tem essas questões que eu gosto bastante, só que tem um livro que teve tudo isso e que não gostei tanto assim, que foi Onde Cantão Os Pássaros, é um livro meio antigo, assim, eu acho que hoje em dia ninguém me fala muito dele. Eu tinha ele na estante e eu dei ele embora. E é um livro que tem uma capa muito bonita, tem todo um design, um projeto gráfico bem legal. Só que, assim, fala de uma mulher que ela tá criando ovelha e ela tá com medo de alguma coisa, ela tá fugindo de um passado e ela tá ali nesse lugar isolado, etc. Tem uma premissa, assim, que é bem intimista, só que eu não consegui me pegar nada, eu não consegui, sabe, me importar com o dilema, não consegui me importar com o problema. E no final eu achei que ia pra um caminho e no final foi pra outro e eu não gostei de como terminou, eu não gostei, assim, nada desse livro me chamou atenção, sabe, nesse livro me apeteceu. E foi uma coisa muito decepcionante porque tinha todos os elementos ali que eu poderia gostar muito, mas no final foi um livro dois estrelas, assim, e... Sabe, um livro, tipo, meio farofa? Não, não, farofa, porque farofa você se entretém. Eu lembro que no livro eu meio que precisei arrastar ali a leitura. Foi uma coisa meio, sei lá, um suco tangue, sabe, que tipo, ah, vai matar a sede porque tem metade a água, né, um pó que você joga na água, mas sabe assim, não é nem suco, também não é água, então é um negócio que fica ali. É, não sei, gente, é um livro suco tangue, eu não vou explicar mais do que isso, mas é isso. É... Eu tenho uma papelaria, se você não sabe, eu tenho papelaria, e eu tô fazendo caderno, tenho uns cadernos novos, chegaram esses aqui, esse aqui é da coleção Freya, então é tudo brilhante, tudo de fada, é tudo lindo. Tem um vídeo específico aqui no canal onde eu mostrei todas as coleções, então vou lá dar uma olhada no Instagram da loja também. Muito lindo, manda pros amigos quem você acha que vai gostar, quem você acha que pode comprar aí, assim, né. Enfim, vamos lá visitar minha loja, por favor, preciso vender muito caderno, gente, preciso real vender caderno. E ajuda, né, assim e tal, e também todos os livros, se você quiser comprar na Amazon, deixa eu subir o tripé, me sentindo corcunda. E aí, se você quiser comprar algum livro na Amazon também, você pode me ajudar comprando com o meu link, né, ajuda muito todos os vídeos aqui, todos os vídeos no canal, tem um linkzinho ali, também tem lá no meu link da build do Instagram, também tem um link pra vocês comprarem na Amazon e ajuda demais o canal. Então, são coisas assim, se você quiser, nos jabazinhos. A segunda pergunta da tag é, eu raramente leio esse gênero, mas amei esse livro. O gênero que eu não li muito, assim, eu acho que eu já tentei dar uma bisbilhotada, não, porque eu sou curiosa, eu dou bisbilhotada em vários gêneros, mas teve um que não muito, assim, que foi gênero de biografias. Eu não tenho, não teve ainda, uma pessoa que eu gostei muito de saber a vida dela pra futucar a biografia dessas pessoas. Então, claro que tem várias celebridades aqui, mas nenhuma ainda me chamou atenção. Então, assim, se tivesse uma biografia oficial da Angelina Jolie, leria. Uma biografia oficial, sei lá, da Taylor Swift, tem? Não sei. Enfim, sabe? Não sei, eu ainda não teve. E o único livro mais biográfico, assim, que eu já li foi As Irmãs Romanoff, que também é um livro de não ficção, né, entra nesse caso do não ficção, biografia, e meio que história que vai contar das últimas princesas ali da Rússia. Então, a história da Anastácia, a Anastácia era a irmãzinha mais nova ali. E aí, as meninas, elas foram fuziladas, né, quando teve o avanço da União Soviética. Então, a família imperial morreu e eles foram assassinados. E aí, vai contar dessas meninas, né, desde quando, antes delas nascerem, nasceram, cresceram, toda a vida delas. E aí, depois, né, o que aconteceu, todos os caminhos que levaram pra morte deles. E foi um livro que eu amei muito ler, foi uma leitura, assim, que não digo que é um livro que você vai sentar e você vai ler, nossa, com ânimo que, sei lá, a galera lê a cotar. Não, gente, não é. Mas, assim, é um livro interessante que, porque, assim, eu tinha estudado a União Soviética na escola, etc., mas eu nunca tinha lido algo tão assim, porque vai contar, realmente, das meninas. Então, eram pessoas normais que poderiam... Que é engraçado, quando a gente estuda história, parece que a história tá tão longe da gente, né? Tão, nossa, pessoas, assim, que parecem que realmente tão invocando deuses, fantasmas, coisas que não são palpáveis. E quando você lê esse livro, você vê que as meninas, realmente, os costumes delas, o que elas gostavam, os momentos que elas não estavam tão bem, ficavam doentes, e como era a personalidade delas, eu achei elas muito humanas, né? Assim, de todas as famílias realizas que eu já vi, eu achei elas muito humildes, assim, sabe? E todo o jeito delas, elas eram as princesas mais ricas, assim, do mundo naquele momento, mas elas não esbanjavam, elas, assim, tinham... Foram criadas, meio que, de um jeito diferente das outras princesas ali da galera. Né? Eu achei interessante, gostei muito. E, claro, que teve esse pouco da história também, que eu pude ler sobre a União Soviética e toda essa questão, né? Das monarquias ali, que, né, foram sofrendo, né? Por causa das revoluções, das coisas que aconteciam. Achei muito legal. A única coisa que me interessa de realeza é quando eles morrem. Pode ser muito trágico. Mas, assim, tipo, a Maria Antonieta, sabe? Eu sei lá, eu... Não sei explicar, não vou discorrer sobre esse assunto mais. A pergunta número 3. Eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. E, assim, um livro que eu amo muito a temática, é livro que fala sobre transtornos mentais e essas questões mais intimistas, né, de pessoas que têm algum distúrbio, algum transtorno. Tem um livro que fala sobre ansiedade. Eu acho que eu leio muito sobre ansiedade, né? Mas tem um livro específico que eu não gostei tanto assim, que foi Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. É um livrinho bem curtinho. Ele tem menos de 200 páginas. E a escritora também é ilustradora, então ela vai ilustrando o livro. E o livro é muito fluido, sabe? Só que, como eu já li muita coisa parecida, e esse livro, ele me deu... Foi me dando déjà-vús de vários livros que eu já li, sabe? Tipo, no mínimo uns cinco juntos. Pareceu, tipo, que ela fez um trabalho de recorte ali, catando um pouco de cada livro, fez aquele. E assim, não me trouxe nada de novo. Não me envolveu tanto assim a narrativa dela. Não achei as frases, os efeitos... Não achei nada muito original, muito novo, assim. E eu achei muito... Muito mais do mesmo, sabe? Então, por isso, não gostei tanto assim. Muita gente lê, talvez você pode gostar muito de ler, porque é realmente muito... É muito descontraído a leitura, é muito rapidinho. Eu falo sobre ansiedade e... Não sei, mas pra mim não funcionou muito, não. Eu comprei... Eu li o livro e logo em seguida eu me desfiz da edição que eu tinha, porque eu não... Não me... Sei lá, eu acho que de todos os livros, assim, esse foi o que eu mais fiquei... Tanto faz, tanto fez, sabe? Foi outro suco tanho. Então, não deu. Número quatro, eu odeio essa temática, mas eu amo esse livro. E aí, aqui, eu vou colocar o livro do Tudo Nela, Brilho e Queima. Poesia, não sou de poesia. Eu queria muito gostar de poesia, mas eu vi que eu estava me esforçando demais, não obtendo o resultado. Eu tentei ler, li Lé Minsky, li as poesias da Silva Plath, que é o escritor que eu gosto muito, por causa da Redoma de Vidro, li Rupi Kaur, li a outra lá... Como é que é o nome? Amanda Love Lance, li a Ayanne Leão. E de todos, a Ayanne Leão foi a mais legal, assim. É que eu gostei mais, é que eu realmente... Sabe, assim... Mas até nisso, acho que poesia, eu não sei se funciona pra mim ainda. Não desisti ainda, talvez exista algum poeta em algum lugar. Que, né... Porque, assim, maiores poetas pra mim, sei lá, Taylor Swift, Sandy do Santos Jr., Chorão do Charlie Brown Jr. Sei lá, meus poetas são esses, sabe? Então, vai dizer que não, tá? Vai dizer que não. Foi o livro de poesia que eu mais gostei de ler, Tudo Nela, Brilho e Queima. E, realmente, tem alguns poemas ali. Eu acho que de todos esses, que realmente é um gênero que, né, não me apeteceu tanto, esse foi o mais legal. Então, ela conta ali, nas poesias, ela fala muito sobre ser mulher, fala muito sobre se aceitar, se amar, relacionamento abusivo, questões de amor, assim. Tem alguns poemas de que ela tá muito apaixonada, é muito legal. Ela fala também sobrevivência de ser uma mulher preta. Então, traz vários, vários, vários temas ali. E ela escreve muito bonito. E, assim, eu acho que poesia, pra mim, eu tenho que ler... Esse negócio de traduzir poesia, eu não sei talvez que isso funcione. Por isso que, como a portuguesa, ela escreveu em português, eu acho que faz mais sentido, porque quando traduz a poesia, eu não sei. Quando eu li a Sylvia Plath, tinha o livro que eu tenho da... O livro que eu tenho de Ariel, da Sylvia Plath, que é a poesia, a gente tem o texto em inglês aqui de um lado, e o texto em português do outro. Aconteceu que eu não entendi nem inglês e nem português. E, assim, sabe? Muito bom. Teve algumas coisas aqui que eu marquei. Porque, ó... Olha, gente, pra você ler a Sylvia Plath tem que estar muito bem na cabeça, tá? Muito bem equilibrada. Porque tem uns negócios... Mas... Muito bom. Tipo, assim... Eu acho que eu vou reler depois outra vez, porque talvez eu não absorvi tudo direito. Talvez eu fui muito burra pra entender. Mas, assim, tá aqui, Sylvia Plath. E a Raia de Leão foi o mais legal. E quando eu li, eu li pelo Kingdom of Levitas. Talvez esteja lá ainda. Não sei se é tá ainda. Mas, de todos os gêneros, esse foi o que... Mas gostei, assim, que me surpreendeu. Eu fiquei... Nossa, que... Número 5. Eu adoro esse autor, mas não gostei desse livro. É muito difícil, porque... Eu não sei se é um sexto sentido, se é sei lá o que que é. Eu meio que nunca me decepcionei com nenhum autor, porque eu sempre sei o que vai acontecer. Então, se eu ler um livro e eu já sei mais ou menos o estilo dele, eu não vou me decepcionar no próximo, porque ou eu sei que ele é ruim, ou eu sei que ele é bom. Não tem... Não vou... Nunca teve, assim. Então, tipo, todos os livros que eu li de mais um, por exemplo, Neil Gaiman, Stephen King, Jenny Austen, Julia King, é... Que mais? Sei lá. É... Sally... Sally Runney, Gillian Flynn, todos eles que eu já tentei ler mais de um livro, eu sei o que esperar, porque eu meio que já entendi qual é o foco, qual é a perspectiva do autor, então me ajuda a não me decepcionar. Então, assim, e eu não sei também, talvez eu não tenha lido tantos livros assim, de tantos autores assim, né? Eu acho que o máximo realmente foi o Stephen King. Assim, não teve muitos, assim, que eu li, tipo, ai, mais... Eu acho que tem muitos que eu li 5, 4 livros, mas mais do que isso, porque eu acho que... Sei lá. Talvez eu tenho que ler mais livros da mesma pessoa, mas não sei. E... Mas aqui, pra não deixar de responder essa pergunta, eu vou colocar a Shirley Jackson, que eu li 3 livros dela, olha só, gente, eu li 3 livros dela, e os 2 primeiros que eu li dela, eu tinha gostado, e essa foi a única vez que foi um pouco diferente a leitura desse terceiro, que os 2 primeiros, eles seguem uma narrativa de mistério, é um terror psicológico, traz elementos macabros, elementos... Como é que eu posso dizer? Dessas intimidades pessoal, então, tem esse terror mental, tem essas personagens femininas peculiares, ela vai construir uma narrativa, assim, de uma forma assombrosa, mas não que você vai ficar com medo, mas é tudo muito peculiar e estranho. Que seguiram meio que um padrãozinho, os 2 primeiros, E aí, o terceiro livro que eu li dela, que foi O Homem da Forca, foi o mais... Eu não sei se eu não tinha engenido substâncias suficientes pra entender esse aqui, foi um livro que a nota dele no Scooby tá tipo 2.9, porque ninguém entendeu, ninguém entendeu, tipo, eu entendi, eu acho que eu entendi um 70%, mas eu ainda assim, não entendi completamente, porque é um livro que pareceu muito intimista, pareceu muito um desabafo, pareceu muito uma coisa que uma pessoa escreve, e não é pra todo mundo ler, é uma coisa muito pontual, muito focada numa coisa que tá assim, quando você vende um livro pra massa, é muito comum de que muita gente da massa não vai entender aquilo que você tá falando, porque você escrever é uma coisa muito, muito segmentada. E aí, esse O Homem da Forca foi isso, então foi um livro que fala sobre... é uma personagem peculiar, estranha, e ela sofreu um trauma, e vai falar sobre essa intimidade dela, ela tá indo na faculdade, e umas coisas assim, só que, mano, eu não sei, ela vai falando uns negócios que você já não sabe, mas o que que ela tá inventando, se ela tá vivendo, o que que ela tá falando, e vai acontecendo uns negócios que você realmente não consegue definir se é delírio, se não é. Eu já tive uma conversa com uma pessoa que achou que tinha entendido o livro, e foi muito engraçado, porque eu conversei, falei, não, mas por causa do abuso. E aí a pessoa, o que é abuso? Eu falei, o livro é sobre abuso, é uma menina sofrendo abuso de vários homens, assim, de diversos, de jeitos diferentes, do pai, de uns estranhos, de professores, etc. E a pessoa não tinha catado essa, 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 essa mensagem, que é uma das mais claras. Enfim, cada livro as pessoas podem absorver de um jeito, interpretar de um jeito. Então, pra você ver como esse livro foi um pouco confuso, não é uma leitura que você fica as claras, você tá realmente tateando no escuro, sei lá, é difícil esse aqui. Esse aqui foi o, digamos assim, não que eu não gostei do livro, porque na verdade eu não entendi, eu acho que pra gostar ou não gostar, você tem que entender o que tu tá lendo. Então, não sou capaz de dizer se gostei ou não, porque eu não entendi. Então, fui burra, desculpa. Meu cérebro não foi o suficiente, quem sabe no futuro, né, se eu ficar esperta ou não, né. Aí o número 6 é, já li um livro desse autor e não gostado dele, mas desse eu gostei. E aqui também, né, seguimos aquela coisa, então eu sei. Não me surpreenda, decepciona, porque eu meio que já sei o que vão encontrar ali. E, mas aqui eu resolvi colocar Emma de Jenny Alston, porque os primeiros livros que eu li dela, eu li, tipo, a Badia de Northanger, que eu falei, ah, ok, e a versão reduzida lá, de Orgulho e Preconceito. Eu fiquei, ah, ok. Uma escritora clássica que escreve, que escreveu faz 300 anos atrás, um texto que todo mundo pode ler, que é fácil compreensão, que é um texto inteligente, sarcástico, etc, mas eu não tinha visto ainda aquela coisa pra chamar de meu, entendeu? Olhar pro texto e falar, minha nossa, sabe assim, explodir foco de artifício, etc. Daí quando eu li Emma, eu senti tudo isso, eu amei Emma. A Emma é um dos livros que tem menos foco no romance, é mais uma sátira da época, então, é tudo que a Jenny Elstam faz, então, baile, chá, e gente futricando, e conversa, e gente quebrada na cara, e todas essas coisas, e é um livro que, tipo assim, de acontecimentos mesmo, é só isso, é bailes, e encontros e desencontros. Mas foi o livro que eu mais gostei, foi o livro assim, que eu fiquei, foi o que eu mais li rápido, me diverti, dei risada, foi assim, amei a Emma, é o personagem mais chato, que é, que ninguém gosta geralmente da Emma, mas gostei, então assim, nessa, nessa pergunta, eu acho que a Emma veio aqui pra, pra me mostrar tudo que tinha o Jenny Elstam, e aí eu senti os fogos de artifício, e etc. E aí o sete, eu adoro essa capa, mas não tanto desse livro, e gente, eu procurei muito, mas o único que eu posso encaixar aqui, é a pequena sereia no Rio das Ilusões, eu amei essa capa, fui comprada total, é engraçado que esse livro, ele fala de fundo do mar, e ele parece aquele peixe da Zona Abissal, que ele tem a luzinha que pisca aqui, e daí você vai lá e morde, e daí o beijo vai, tipo, me lembrou muito, ele é lindo, ele brilha, ele tudo, e eu odiei esse livro, e aí, foi eu acho que um dos livros que mais me deu o sentimento de ódio, assim, e é isso, não gostei muito do livro, mas você pode ler, às vezes você pode ter uma apreensão completamente diferente da minha, então, né, fica aí, leia os livros pra tirar suas próprias conclusões, mas eu não gostei, e a capa é linda, e é isso, aí a número oito é, eu não gostei dessa capa, mas eu amo esse livro, e aqui eu vou colocar o quarto, da... Emma Dongo, não sei falar o seu nome dela, mas enfim, é o livro do quarto de Jack, tem o filme, que a atriz ganhou o Oscar, se não me engano, e fala sobre uma mulher que foi sequestrada, e ela teve um filho ali no cativeiro, e eles vivem nesse quarto, e aí é o quarto do que eles conhecem, até que eles fogem, ela bola ali um plano pra fugir, e aí é meio que contado na visão desse menininho, que cresceu nesse cativeiro, e ele vai descobrir o mundo, então assim, ele tem uma narrativa, que se assemelha muito, se assemelha, não que é, as narrativas de quando você vai ler livros, sobre crianças autistas, sabe, que é aquela coisa que parece que, não compreende direito o que está acontecendo, tipo, tem muita dificuldade de entender, os significados, os sentidos das coisas, e as pessoas, e as normas, e etc, então, esse menino, ele realmente vai descobrir, e como que ele cresceu ali, sem conhecer ninguém, e aí ele vai meio que adaptando, e, né, todo o trauma que ele passou, então tem essa narrativa intimista, de uma criança falando, e ela meio que, descobrindo o mundo, e, e tentando entender o mundo, o lugar dela nesse mundo, e ela vê que ela é um pouco diferente, por causa do que aconteceu com ela, e, a capa é horrível, eu vou achar a capa muito feia, parece a capa de, tipo, aquele livro, tipo, o que esperar, quando você está esperando, aquela coisa de grávidas, aqueles livros de grávida, outra ajuda, aquelas coisas, sabe, que a gente vê, nas mesas de cabeceira, da galera do filme dos Estados Unidos, não, odiei essa capa, podia ser muito melhor, tem, tipo, um título ali, com as cores do Google, uma casinha, aí eu achei muito feio, não, feio demais, podia ser muito mais bonito, e, é esse, esse é o, e aí é isso, gente, essa é a tag, espero que vocês tenham gostado, muito, muito obrigada, vocês assistem o vídeo até aqui, beijo grande para vocês, e até o vídeo que vem.